Olá pessoal que acompanha a página do grupamento de bombeiros de Mojiminim Hoje nós temos uma dica muito importante para você que acompanha a nossa página Queremos ensinar você a fazer um repelente caseiro Ou seja, para ser utilizado nesse período de epidemia de dengue Ele é muito prático, fácil de fazer e muito eficiente Ele consiste em utilizar Meio litro de álcool Um pacotinho de cravo Da índia E óleo corporal que vai servir como fixador para poder realizar esse repelente Então vamos ao passo a passo de como fazer o repelente Primeira coisa pessoal, nós iremos pegar o meio litro de álcool Iremos destampá-lo, ok? Iremos pegar o pacotinho de cravo da índia Iremos fazer uma pequena abertura nele E despejar esse cravo da índia Dentro do meio litro de álcool E despejar esse cravo da índia Pois bem pessoal, dando continuidade ao processo de fabricação do nosso repelente caseiro Verificamos que o cravo da índia fica de molho no álcool durante 4 dias E é muito importante que durante esses 4 dias, pelo menos 2 vezes ao dia Você pegue essa mistura e chacoalhe ela, ok? Para que serve isso? Para poder soltar a essência do cravo da índia Após 4 dias, o nosso repelente já está quase pronto Ou seja, o cravo da índia ficou de molho no álcool durante esses 4 dias E duas vezes ao dia ele foi chacoalhado para quê? Para soltar a essência do cravo da índia Verifiquem vocês que a tonalidade do álcool mudou de cor Ou seja, soltou toda a essência e ficou impregnado nesse álcool Agora nós iremos finalizar o nosso repelente Para que possa ser utilizado nesse período que está tendo a epidemia de dengue Iremos utilizar uma pequena peneira, tá certo? Para poder coar o cravo da índia E poder utilizar a substância sem resíduo algum Então vamos lá Após coar totalmente o nosso repelente Nós iremos retorná-lo para a nossa garrafinha agora Iremos utilizar para isso o quê? Um funil, ok? Iremos despejá-lo dentro da garrafa novamente Ok pessoal, feito isso Agora nós iremos utilizar o nosso óleo corporal Que ele servirá como fixador do repelente sobre a nossa pele Após nós adicionarmos o óleo corporal A essência do cravo com o álcool Agora nós iremos transferir ele para um recipiente adequado Que a gente possa estar passando sobre a nossa pele, ok? Então iremos utilizar um frasco Desodorante mesmo Ou qualquer outro que você tenha na sua casa Que não esteja utilizando Então vamos reaproveitar isso aí E vamos colocar então O nosso repelente sobre o frasco Pessoal, não precisa encher o frasco, tá? Por quê? Quando você for utilizá-lo É importante que você sacuda um pouco Antes de utilizar ele Porque a gente sabe que o óleo não mistura muito bem Então a gente tem que chacoalhar Para a gente poder estar misturando adequadamente, ok? Então está pronto Sempre deixo um espacinho para eu poder se chacoalhar E está pronto o meu repelente Então nesse momento Eu posso estar Vaporizando, ou seja, pulverizando sobre a minha pele Dessa forma Passando E com certeza A gente vai prevenir a picada do Aedes aegypti Vocês aprenderam então A fazer um repelente caseiro O qual é barato e muito eficiente Então portanto Transmitam essas informações Para outras pessoas Não guardem isso só para vocês Republiquem Ou seja, retransmitam essas informações Compartilhem com outras pessoas Pelo WhatsApp Pelo Facebook Ou qualquer outro tipo de e-mail Até mesmo pelo YouTube Não guardem essas informações Passe adiante isso Essa informação é de utilidade pública É muito importante Portanto, eu espero que vocês façam um bom uso Desse repelente, tá certo? E vamos evitar e combater a dengue Ok? Valeu pessoal Continue compartilhando com a gente Abraço